Música Imagina a cena, domingo, em casa, tudo tranquilo, que roupa você veste? Eu uso short e camiseta. Geralmente eu não gosto de usar roupa nova em casa. Roupa mais velha, né? As roupas mais antigas a gente deixa para usar em casa. Aquela mais surradinha. Confortável, não precisa ser tão bonita, a pessoa não precisa estar tão vaidosa, quer dizer, depende do que você faz em casa, né? Claro. Agora eu compro roupa para ficar em casa. O nome dessa tendência é homeware. Ou seja, roupa de ficar em casa. E agora a gente vai entrar numa loja e conhecer uma linha específica desse tipo de roupa. Logo de cara a gente percebe que o estilo é fundamental. Nada de roupa furadinha. A ideia é ser simples, mas elegante. O nosso público está muito exigente até para ficar em casa. Então, a nossa procura é grande por roupas confortáveis para dormir e para ficar em casa, receber um amigo. Então, pode abusar dos tecidos leves e viscosos. Mas e as mulheres? Aposto que tem mil combinações a mais que os homens. Bom, e agora a Val vai apresentar para a gente a coleção feminina. Que eu já estou sabendo que é o seguinte, as mulheres são mais exigentes. A gente tem que seguir uma linha não vulgar, tem que ser uma coisa comportada. Que ela possa estar passeando com o filho, sem estar mostrando nada. Mas, claro, sempre linda e bem elegante, né? Está em casa com essa regatinha, está com uma bermudinha. Precisa rapidinho descer para pegar uma correspondência. Aí você vai com um shortinho mais soltinho, até uma sainha. E dá para usar até no dia a dia com uma calça jeans. E é claro que a gente não resistiu a tanta novidade. Na passarela, Rafael Câmara e eu. Valeu, brigadão, um abraço para vocês. Até mais. É, eu acho que o Rafa tinha que adotar esse visual aí todo dia para vir trabalhar, viu? Que tal mudar de cabelo em segundos? Trabalhar o dia inteiro e à noite tirar uma festa com visual completamente diferente. Essa é a proposta do Hairdo e é a Dica Lorde de hoje. Olá, hoje estou aqui para mostrar o produto que está fazendo a cabeça das mulheres. São apliques de cabelo sintético, muito próximos do cabelo humano, com apenas um terço do peso. Quer conferir? Só um minuto. Separa o cabelo, três dedos acima da orelha. Faz uma divisão. Coloca um prendedor. Centraliza na sua cabeça, nessa parte, nessa divisão que a gente fez, né? Estica bem nas laterais para ficar... Quanto mais esticado, mais natural fica. Esse aplique meia cabeça, são sete presilhas. Pronto. Aqui eu estou com um novo visual. Que tal uma franja em apenas segundos e sem precisar cortar? Basta fazer uma divisão no cabelo, abrir os tic-tacs. E colocar a altura desejada. E aqui está o novo look. E para você que quando faz um rabo de cavalo, ele fica sem volume, fino, basta colocar esse clipe no próprio rabo de cavalo feito, envolvemos o elástico com essa fita que vem junto com o alplique e finalizamos com um grampo. Essa foi a dica Lorde de hoje. Espero que você tenha gostado. Tchau! Legal, né? E para fechar o look, unhas! Claro, escuro, brilhante, fosco, cintilante, verniz, são muitas opções. Nos salões de beleza, são os queridinhos das mulheres. E cada uma estabelece os critérios na hora de escolher o esmalte que vai usar. Uso cores mais escuras no inverno e mais claras no verão. Como eu sou da área da enfermagem, eu uso cores claras, né? Devido às cores escuras, não demonstrar a sujeira. Então, a gente trabalha no hospital também, a gente cuida mais com as cores claras. Mas elas têm uma queixa. Será que eles sabem a cor do esmalte delas? É vermelho. Meu marido não repara muito, não. Só se é escuro ou claro. Mulher que conhece violeta, púrpura, essas coisas. Homem que conhece vermelho, verde, azul, acabou. Você não é serota de esmalte. Você não repara, não? Rapaz, pior que não. Mas nem tudo está perdido. Eu reparo na mão da mulher, no pé da mulher. Está pintado e tal. Eu, por exemplo, teria a capacidade de observar. Eu, que eu olho todos os detalhes. E com um hábito que começa desde cedo para elas, a relação com a manicure muitas vezes ultrapassa as barreiras do profissional. Algumas se tornam verdadeiras confidentes das clientes. O salão, para mim, eu classifico como terapia feminina. Porque eu não fico sem. E quando eu não venho, eu sinto falta. Você conversa muito com a sua manicure? Muito. Sempre muito. Falo tudo. Falo se eu estou chateada, eu converso. O que aconteceu durante a semana. Sempre. É uma relação muito boa. Mas e a fofoca, hein? Tem que ter. Tem que ter. Não tem como. Não tem como não ter fofoca de salão. E para descobrir sobre o que a mulherada conversa no salão, eu vou falar com a Josi, que é a manicure aqui nesse salão de beleza. Ela vai me contar todos os segredos. Qual é o babado que rola aqui no salão, Josi? As mulheres vêm mais para se cuidar, fofocar um pouquinho, sair da rotina, né? Então rola uma fofoca mesmo na hora de fazer a unha? Rola muita fofoca. Tem muitos clientes que chegam aqui muito assim, muito arrasado mesmo. Então a gente começa a conversar, vai se soltando mais e acaba relaxando mais aqui no salão. O jeito é se render aos bons papos e curtir a rotina de cuidados com as unhas. E já que eu estou aqui no salão e depois de conhecer uma coleção tão bonita de esmaltes, eu vou aproveitar e fazer a unha, né gente, que eu não sou de ferro. E eu já escolhi a minha cor, ó, é Poetic Rose, número 107, Givenchy. Sabe quando você tem um monte de roupas no armário e já nem sabe mais como usar? Calma, relaxa que a consultora de moda Cíntia Montarroios está aqui para nos ajudar. Oi, eu aposto que você já passou por isso. Guarda-roupa cheio e nada para usar. Todo sábado eu vou estar aqui para te ajudar. E hoje eu vou ensinar uma dica de como ficar elegante nos dias que... Essa é a minha dica do dia. Short jeans com blazer. Se você ainda não tem blazer, é melhor colocar na próxima lista de compras. O que eu escolhi é bem delicado. Tem estampa com furvinha, que é uma tendência forte desde o verão passado e deve durar ainda um bom tempo. O lacinho reforça o ar romântico. O short jeans é básico, né gente? Sempre cai bem. Para completar uma camiseta estampada, mas ó, se você não se sente segura para misturar estampa com estampado, dá para usar uma camisa lisa mesmo. É isso, gente. Até sábado que vem. Beijo. Tchau. Para começar, um perfume para quem gosta de fazer barulho. O Laude, da Tommy Hilfiger, se inspirou no rock e o resultado foi esse. Um frasco lindo, em formato de disco de vinil e um cheirinho muito bom. Essa música que vocês estão ouvindo foi composta pela banda The Teen Teens, especialmente para o perfume. Para os homens cheios de energia, uma boa pedida é o force. Com notas cítricas e amadeiradas, o perfume tem cheiro de homem, sabe? É a combinação perfeita de força e refrescância. E por último, é uma peça básica mesmo. Uma calça legging preta que combina com qualquer roupa. E é perfeita para ir para a balada e encontrar, quem sabe, aquele gatinho mega cheiroso. Daqui a pouco, moda para homens, saúde e uma receita deliciosa. Não sai daí!